Agora a nossa vida, se estamos fracos, Ele nos dá sua força e sua grandeza É o coral, toque o coral, a voz da alegria, a voz da alegria, tudo a ver com o programa de hoje Deus louva, glorifica seu nome e louva, poderoso é o Senhor, pois seu poder, pois seu poder age no meio de nós E a sua graça restaura nossa vida, se estamos fracos, Ele nos dá sua força O sagrado coração de Jesus E sua grandeza nos leva a conhecer Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa, uma salve de palmas, missionário Shalom que dão aqui E eu queria fazer um convite para você, é sério, vamos juntos em setembro fazer a experiência dos caminhos de pau Dá tempo, nós começamos na Turquia, perdão, na Grécia e vamos para a Turquia Eu vou passar pela casa de Nossa Senhora em Éfeso E vou trazer um mimo para cada pessoa, cada colaborador, pode ter certeza Mas veja, esse VT, roda lá Vamos conhecer os lugares por onde São Paulo fez sua caminhada de fé e missão Eu vou explicar um pouquinho Em Atenas, passaremos pelo Parthenon, contemplar as maravilhas de Deus nas belezas naturais, das ilhas gregas e nas cidades de Corinto Sim, famosa Corinto, reafirmar a nossa fé e a união com Jesus Cristo Visitaremos o local onde Nossa Senhora passou seus últimos dias aqui na terra em companhia de João Evangelista Antes de ser assunto aos céus Na cidade das mesquitas, Istambul, vamos conhecer a magnífica Basílica de Santa Sófia Um patrimônio cultural riquíssimo Quando vai ser? Em setembro deste ano de 2018 Vamos nos apaixonar novamente por Jesus Cristo Percorrendo os caminhos de Paulo Acesse o site PadreReginaldoManzotti.org.br Oligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 21 0 operadora 41 3 2 2 1 60 40 Eu espero por você Vamos nos apaixonar por Jesus como Paulo se apaixonou Eu espero por você Vamos juntos Quem está feliz de estar aqui? Claro, na presença do Santíssimo, colocando as suas intenções Corre, queridos filhos e filhas Eu quero falar sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus Eu quero cantar uma música que está no nosso intelecto, no nosso coração Vamos lá Jesus, Jesus de Nazaré A primeira aparição se deu Eu estava dizendo na festa De São João Evangelista Santa Margarida Maria E essa imagem que você está vendo na televisão Diante do Santíssimo Sacramento Ela se sentiu invadida na presença divina E Jesus disse a ela Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens E por ti em particular Que não podendo mais conter em si as chamas De sua ardente caridade É preciso que espalhes por intermédio do que eu te revelo E que sejam enriquecidos os corações dos homens A segunda aparição Ela se deu na primeira sexta-feira do mês De 1674 Jesus então pede A Santa Margarida Maria Reparação pela ingratidão dos homens E nesse pedido Nasce a hora santa Que é celebrada Em favor do Sagrado Coração de Jesus A terceira E a grande aparição Ocorre em junho De 1675 Olha que linda imagem Na capela Margarida Maria Adorava o Santíssimo Sacramento E subitamente aparece Jesus Com esta forma O que você está vendo na sua televisão Com o seu coração ardente na mão Eis o coração Que tanto tem amado aos homens Que nada tem poupado Até se consumir para testemunhar o seu amor Por isso eu peço Tenho amor Ao meu Sagrado Coração Amém Queridos filhos e filhas Que nós tenhamos esse amor ao Sagrado Coração E eu fui no Padre Missão Na terra de Santa Catarina de Siena E fiz um Padre Missão Veja lá Aqui foi a casa Claro que não é a casa original Aqui nasceu Santa Catarina de Siena E depois foi construída Essa linda arquitetura Para que as pessoas pudessem vir rezar Aqui nós estamos entrando Na igreja Que está em cima da casa de Santa Catarina de Siena Onde está a cruz Que provocou os estigmas Em Santa Catarina de Siena Que essa cruz é de? Vem da cidade de Pisa Vem da cidade de Pisa Vamos entrar Senhor, pelas tuas Santas Chagas Somos curados Que destes a Santa Catarina Os santos estigmas das Santas Chagas Fazemos mergulhar nessas Santas Chagas E oferecer nossos sofrimentos Nossa vida Para que seja Realmente um serviço a Deus Da obediência Por tuas Chagas E ir para Curitiba Ela que é de Santa Catarina Já se preparando Para as 24 horas Em oração Na presença do Senhor Neste final de semana É A igreja não fecha, né padre? Ah é, dia 23 Muito bem, Lê Como é que é o nome dela? A Carol De Santa Catarina Carol, seja bem-vindo Quem vem para as 24 horas? É a 12ª edição Das 24 horas Gente Que tem a ver com aquele salmo 83, versículo 11 Sabe qual é, Mazatinho? É Um dia na presença do Senhor Vale mais do que mil Ah, tá Acertei, acertei Olha, Mazatinho Eu sou Um presente, Mazatinho Eu estudei, eu estudei Você estudou? Mas eu estou cheio de dúvidas Desse evento aí O que que é? Porque de onde que o Senhor Tirou essa ideia aí? Ô filho, é exatamente nesse salmo Não, tudo bem Mas a ideia é assim, ó 24 horas Mas como que brotou no seu coração De fazer o evento? Ah, muito obrigado É assim Eu estava rezando E eu percebi o seguinte Tá A gente tem posto 24 horas Farmácia 24 horas Nós temos Muita coisa 24 horas E por que antes do Papa Falar Isso não é mérito meu Foi o Espírito Santo que suscitou Agora o Papa tem pedido mais isso Por que não uma igreja 24 horas aberta? É verdade É verdade E sabe quantos anos faz isso, Mazatinho? Quantos? Doze anos Doze? É o nosso É a festa mais antiga que eu conduzo 24 horas a 12 anos Celebrando um dia na presença do Senhor Vale mais do que mil anos Ô padre, vamos combinar uma coisa Vem gente até de outro país, né? Vem, vem do Paraguai Vem gente de Londres Vem gente O pessoal se programa pra vir E graças a Deus A igreja é lotada Todos esses anos E esse auditório também Mas, Mazatinho Eu quero fazer Obrigado Porque através da Rede Vida Eu estou chegando a todos os lares E tem gente que Por onde eu viajo Padre, toda quarta-feira Eu acompanho o domingo Olha aí o bolo E como o tema da Rede Vida É Rede Vida neste ano Alegria Alegria é estar com você Cante E eu quero convidar O pessoal aqui Vem cá Cadê o Jade? Representando O senhor Bonteiro Neto Luiz Antônio O slogan Rede Vida A alegria É estar com você É o amor Que só tem Leva o nosso abraço A toda a família da Rede Vida Parabéns Rede Vida de televisão Está no coração De quem já conhece Espera aí meu filho Dá um close aqui Olha lá Olha lá Está bonito O símbolo Precioso Que vem do nosso senhor Muitos anos de vida Rede Vida Parabéns Esse é Jesus Viva Rede Vida Vinte e três anos Eu falei Reginaldo Maria Sabe quem é? Jean Pois é Rapaz Jean Toma atentos Gente E eu estou ansioso Para falar com esse pessoal Vocês são da onde? Comunidade Shalom de? Fortaleza Fortaleza Uma salva de palmas Abraço Fortaleza E agora vocês vão cantar Quantos anos vocês estão na estrada? Vinte anos Um missionário Shalom Vinte anos Vamos ficando de pé Vamos ficando de pé Porque vocês vão cantar agora Meu abraço Padre Antônio Furtado Meu abraço Moisés Que tem um tanto carinho Estima Olhar do Shalom E o que vocês vão cantar agora? Estrangeiro aqui Vocês estão com um trabalho novo? Estamos preparando Preparando Para celebrar os vinte anos Do missionário Shalom Olha aí gente Vai lá Estrangeiro aqui Dá palmas na mão Vai moçada Eu tenho os dois pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu E do que se possa ver Eu busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Escondida em Jesus Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que meu coração está Muito além do céu E do que se pode ver Eu busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Minha vida está Escondida em Jesus Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Redivida e evangeliza Sagrado coração de Jesus Uma salva de palmas Ao sagrado coração de Jesus Eu sou um estrangeiro aqui Muito bem E tem mais música depois Com o Missionário Salom Obrigado gente E agora vou falar sobre Qualidade de sono Sono quality Eita hora boa viu padre É A hora que a gente está lá Se assistindo Deitadinho no colchão Mas não é qualquer colchão não Não pode ser Colchão terapêutico da sono quality Que vem pra tratar E aliviar dores Por todo o nosso corpo Faz toda a diferença Exato Até porque padre 80% dos brasileiros Sofrem com dores na coluna E é muita gente Que sofre com dor na coluna E o problema Muitas vezes É verdade Tá aqui ó A gente passa Grande parte da nossa vida Em cima de um colchão Pelo menos Um terço da nossa vida A gente vai passar aqui Deitado Então imagina Se você tem um colchão Que além de fazer você Repousar Descansar Vai tratar E amenizar as dores Que estão aí espalhadas Por todo o seu corpo Gente Você está vendo Como está vibrando Essas pedrinhas aqui É importante Exato Não é qualquer colchão É um diferenciado Tem massageador Bem isso Bem isso 21 tipos de vibromassagem Olha aí Que vão estimular Sua circulação sanguínea Você que sofre Com a má circulação sanguínea Tá aqui ó Um tratamento pra você Dia e noite O horário que você precisar Você já ouviu falar No infravermelho Aqui ó Aquele que a gente usa É quando eu machuquei o joelho Eles ficavam fazendo Infravermelho longo Você está vendo Que é verdade Que as pedras estavam caindo Aqui ó Só ele é potente E o mais bacana Você tem o controle Aqui ó Pra você controlar Toda a intensidade O nível da massagem Aonde você quer que ela aconteça E novidade no celular Isso no celular Você tem o aplicativo E o mais bacana A condição hoje Está especial Pra você que ligar Olha lá 0800 222 0202 Preço de fábrica Não tem O atravessador É direto da fábrica Com você Exatamente Sai da fábrica Vai direto pra sua casa Manda entregar Em qualquer localidade do país O frete é grátis Não paga nada pelo frete E hoje Você que comprar O seu colchão de casal Da Sono Quality Com esse valor diferenciado Você ainda vai levar de presente O travesseiro Que não é qualquer travesseiro E vai dormir escutando o padre Vou espalhar Amor Isso Mas como é que vai escutar o padre No travesseiro Tem dois mini alto-falantes aqui Ele não esquenta a sua cabeça E ele é anti-ronco também Ou seja Aqui o tratamento vai completo Aê Não é verdade Eu garanto que o Manzotinho Não vai cantar aqui Mas você pode cantar Posso Baixa lá no Spotify Tem que ligar já No 0800-222-0202 Pra garantir O colchão Com preço de fábrica Pagamento facilitado Parcelinha pequenininha Que cabe no seu bolso Vai caber no seu orçamento E também O travesseiro Que é especial pra você 0800-222-0202 Que maravilha Obrigado Gente Sagrado coração de Jesus Liga pro amigo Pra amiga E nós vamos daqui a pouco Ter a menina da janela Nós vamos ter Comunidade Shalom Nós vamos ter Preparação pra adoração Com o Santíssimo Vamos cantar junto Coração de Jesus Vamos lá Que vocês sabem Meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus E nosso irmão Meu sagrado coração de Jesus Jesus Vamos lá Jesus Tchau, tchau.